A morte violenta do jogador Daniel Correia Freitas, de 24 anos, pegou o mundo do futebol de surpresa. E logo a notícia trouxe comoção. Nas redes sociais, os times se manifestaram contra o crime bárbaro. O Cruzeiro Esporte Clube, que revelou o jogador, lamentou a morte do atleta. Daniel era mineiro, da cidade de Juiz de Fora. Jogou por cinco temporadas nas categorias de base do time e, na sequência, foi transferido para o Botafogo, do Rio de Janeiro. O Clube da Estrela Solitária, onde Daniel chegou em 2013, também prestou solidariedade à família e aos amigos. E foi justamente no Botafogo que Daniel se destacou como jogador profissional. Muito bom fazer gols e, principalmente, conseguir vitórias importantes. No ano seguinte, em 2014, marcou cinco gols em 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Aqui no CT do São Paulo, o clima é de tristeza. Muita gente gostava do jogador. Daniel tinha contrato com o clube até dezembro de 2018. Foi emprestado ao São Bento, depois de altos e baixos e de uma série de lesões. Muito feliz por estar aqui, vestindo essa camisa. Expectativa muito boa de fazer um grande ano aí e ajudar o São Bento a conquistar objetivos grandes. Podem esperar um jogador comprometido com o time. Vai sempre se esforçar ao máximo no dia a dia e nos jogos para a gente levar o São Bento adiante. Ponte Preta e Curitiba também se manifestaram sobre a morte trágica do jogador, que teve passagens discretas pelos dois clubes. Daniel atuou pelo coxa em seis partidas e em outras dez com a camisa da Ponte Preta. Emprestado pelo São Paulo, o último clube foi o São Bento, no interior paulista. Daniel foi contratado em junho e jogou apenas duas vezes. Daniel foi encontrado morto no Matagal, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. O Instituto Médico Legal da cidade constatou que Daniel foi morto por arma branca, com requintes de crueldade. O órgão genital dele foi cortado. Os detalhes sobre o caso não foram divulgados pela polícia, para não atrapalhar as investigações. Legenda Adriana Zanotto